Muito bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoa muito, que Ele nos guarda, que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo aqui, se quiser, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que Ele me ajuda muito. Gente, olha só que coisa mais linda. Tô meio assim, rouquinha, gente. Choveu um pouco e tá muito gostoso, né? Eu tô aqui em Minas, tô na cidade de Extrema. Olha só, gente. Que coisa mais linda, né? Cheio de abelha, ó. Olha os cachos disso daqui, ó. As abelhinhas, ó. Olha o pólen. Ó. E é abelha de verdade, gente, ó. Ó. Olha o pólen dela aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não mexendo com ela, deixando ela quietinha aqui, ó. Pode cuidar da vida, que ela fica quietinha aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Deus é perfeito, né? Olha isso. Ó. Então, a minha irmã, meu sobrinho me chamou pra vir. Ah, eu tô passeando um pouco, né, gente? É tão gostoso, né? Tem duas... quatro semanas que eu não tô parando em casa, gente. Chego de um lugar, vou pra outro. Ah, passear um pouquinho, né? Faz tão bem pra gente, pra cabeça, né, gente? Olha as joaninhas, gente. Que coisa linda, maravilhosa. Eu acho lindo elas carregar o pólen na patinha. Mas, esta trepadeira aqui, eu não sei o nome, gente. Olha isso, ó. Eu não sei o nome, mas ela é linda. Eu sei que tem dela branca, vermelha e tem essa rosa aqui. Ela tomou conta todinha aqui, ó, da frente da casa. Que lindo, né, gente? Olha só. Como que Deus é maravilhoso, né? Os bichinhos vêm e fazem tudo o trabalho. Depois, a pessoa vai e pega aquele mel maravilhoso, né? Olha isso, gente. Eu já, por natureza, eu já amo essas coisas, né? Vou ficar um pouquinho mais longe, assim, pra vocês verem que coisa linda. Ó, fora, fora, ó. Maravilhoso. Aí, agora, aqui, ó, a gente vai ali nas... Quintal, gente. Lindo. Lindo, 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 maravilhoso. Tem uma hortinha ali, maravilhosa. Gente, agora, olha... Eu, eu acho, eu acho que é hibisco, né? Não sei a qualidade, mas eu acho que é um hibisco. Gente, olha que coisa espetacular. Olha, quer ver? Tá caindo os galhos de tanta flor, ó. Até embaixo, ó. Eu vou mostrar uma bem bonita. Olha só. Que linda. E aqui no meio tem as dálias. Ó. Lindo, né, gente? Pingando água, porque choveu a noite toda. Gente, olha como que Deus é perfeito na nossa vida. Perfeito. Deus é perfeito na nossa vida. Ah, meu Deus. Deus é perfeito. Ó. Aqui tem passarinho. Muito passarinho. Muito passarinho. Ó. É o que a gente escuta, gente. Tá vendo? Aqui tem as dálias amarelas. Ó. Caiu muito, porque choveu, ó. Choveu a noite toda. Olha, Joaninha. Cada um bichinho tem a sua função, né, gente? Olha que coisa linda, ó. Cada um bichinho tem a sua função. Ó a abelhinha aqui, ó. Tá vendo? Tentando tirar o néctar aqui pra ela levar. Que coisa... Olha esse cacho, gente, ó. Cada um tem a sua história, né? Todos os bichinhos, cada um tem a sua história. Olha que cor maravilhosa de dália. Ó. Que lindo, gente. Que lindo. Olha aqui mais uma. Lindo, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Ui. Sai pra lá, abelha. Ó. Olha isso. Tem uma me rodeando aqui, que parece que não quer que eu chegue aqui. Olha, gente. Lindo, né? Lindo. Todo mundo trabalhando junto pra construir a sua história. Ó. Todos trabalhando junto pra construir a sua história. Maravilhoso. Eu vou passar de lá. Pra vocês verem aqui, ó. Olha isso, gente. Ó. Ó o tamanho disso. Ó lá. Olha que beleza, gente. Ó. Coisa linda, coisa linda. O Ariel mais Angélica tá aqui comigo. Olha o tamanho disso, gente. Aqui tem coqueiro, mexerica, pocã, laranja, manga. Ó. Essa daqui é... Aquela que dá aqueles cachinhos bem pequenininhos, gente. Eu sei o nome dela. Eu amo. Ai, eu esqueci o nome dela. Ela dá uns cachinhos bem pequenininhos, assim. Depois, se eu lembrar... Gente, maravilhoso. Passar aqui no meio dos carros, aqui. A grama tá assim, ó. Encharcada, ó. Tem uma piscina maravilhosa que já... Já entraram ontem à noite. Olha isso, gente. Mostra assim de longe pra vocês verem, ó. Olha que coisa linda, gente. Vê se não existe paraíso aqui na Terra. Existe. Existe, existe sim, ó. Ó. Tem paraíso. A gente tendo saúde, gente. Estando junto com os nossos filhos, nossa família, né? Que a gente ama. E, olha, gente. Deu uma chuva tão forte. Caiu uma árvore na estrada. Olha só, pessoal. Olha isso. Aí teve que parar o carro pra retirar a... A árvore pra gente passar. E tava esses galhos, ó. Aí eu falei, ah, pega porque vai ficar aqui, o pessoal vai passar. Gente, olha a coloração desse aqui, ó. Ó. Ele é muito mais amarelo. Tem uns que é bem mais amarelo, ó. E tava tudo com flor, mas, assim, de adiação. A maioria ficou tudo no chão. Olha o pezinho de beijo. Gente, olha aqui pra baixo. Que maravilha, ó. Tudo cheio de vizinho. Agora, olha isso daqui, povo. Ó. Do lado de baixo, o vizinho também tem. Olha que coisa linda, gente. Lindo demais, né? Ó. Olha isso. Maravilhosa, né? Ah, pessoal, ó. Essa árvore é de ciriguela, tá? Ciriguela. Olha que lindo, gente. Tem uma dalha lá no meio, ó. Oh, meu Deus do céu. Olha que coisa maravilhosa, gente. Né? É uma dalha aqui também, ó. Olha isso, ó. Ó. Cada um fazendo a sua história. Do outro lado ali também tem uma dalha. Linda. Né? Linda, gente. Linda. Que lugar maravilhoso. Aqui, eu já passei, assim, por... Perto de extrema. Mas entrar aqui é a primeira vez. Primeira vez. Aqui todo mundo tem cachorro. Olha lá, gente, ó. Olha lá. O cachorrinho do vizinho, ó. Tá vendo, ó? Vem cuidar, ó. Olha lá. Olha a felicidade dele, ó. Pôr no comidinho pra ele. O povo aqui é tão hospitaleiro, gente. Olha lá pra baixo. Ó. Tá bem cedinho, ó. Olha lá em cima saindo fumaça. Maravilhoso. Cada lugar que a gente vai é uma lembrança que a gente leva, né, gente? Que a gente carrega pra vida toda. Pra vida toda, tá bom? Então, gente, queria compartilhar com vocês essa minha alegria, né, das pessoas estarem me convidando pra me sair de casa, né, ficar um pouco fora de casa. E eu fiquei mais feliz ainda que ontem o Ariel, mas a esposa dele chegou. Então, gente, fiquem com Deus, tá? Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe cada um de nós. Um beijo. Um beijo.